A candidíase é uma manifestação bucal fortemente associada com HIV e o fungo mais comumente encontrado é a candida albicans. Ela pode se manifestar de diferentes formas na eritematosa, são observados pontos ou manchas avermelhadas e é encontrada com maior frequência no palácio de língua e micojugal. O texto acima está totalmente correto, né? Por quê? Sem contestações. Vamos ver a B. Incorreto para essa candidíase, não está fortemente, está. A, então já é T, já está incorreta. C, incorreto, pois as características descritas para a forma eritematosa estão incorretas. Não, está certo, né? E D, incorreto, pois na candidíase associada à infecção pelo HIV, o fungo mais comumente encontrado não é o istoplasma capsulatum. Istoplasma capsulatum, ele promove istoplasmose, né?